desse assunto, né, por conta dessa verdade, e também já há sete anos estudo medicina por conta própria, sou estudante de química, tenho um canal onde eu falo só sobre saúde, o canal chama-se Baduno Modular. Esse canal aqui eu abordo temas a respeito da mecânica quântica e esse vídeo aqui é um conjunto de série, já teve um vídeo que foi feito por esses dias, o episódio 1, né, esse aqui é uma continuação, existe também uma playlist a respeito desse vídeo, tá, dos vídeos a respeito de mecânica quântica, onde tem vários vídeos eu explicando de uma maneira simples e didática, vários temas dentro desse assunto tão amplo que é a mecânica quântica, né. E hoje eu quero dar uma dica aqui para vocês, quero dar um tema, e seguinte, pessoal, eu tenho obtido certos tipos de informação, porque eu tenho um contato muito íntimo, sinto as energias, né, com Deus, né, e o que acontece? Para o ano de 2020, eu acredito que tem pouca gente falando sobre isso, né, e muita gente lá teve aquele despertar em 2009, né, onde tiveram diversos canais, tiveram diversas informações livres a respeito da mecânica quântica, e a gente aprendeu sobre o amor, né, o amor próximo, né, todas aquelas informações e técnicas que a gente aprendeu como o ponopono, né, então, aquilo foi um despertar, muita gente aprendeu com aquilo tudo, né, e muita gente ainda está colocando em prática, estudando, tem gente que ainda está aprendendo, tem gente que já está desde aquele tempo, só que as energias, a frequência para o ano de 2020, ela mudou, eu não quero dizer com isso que a mecânica quântica, ela tenha mudado, né, eu não quero dizer com isso que as regras a respeito da mecânica quântica tenha mudado, não é isso, que antes era uma coisa e agora é outra, não, a aplicabilidade a respeito da mecânica quântica é que mudou, tá, ali, mais ou menos por ano de 2009, que foi mais ou menos o despertar da grande maioria, a gente aprendeu o quê? Que tudo o que a gente pensa cria, né, nós criamos a nossa realidade, que o que está externo é reflexo, né, que nós devemos nos fundir, né, nós devemos entrar na mesma ressonância, mesma frequência com um todo, onde nós não devemos desejar o mal, que é basicamente tudo aquilo que os antigos já haviam falando, principalmente na Bíblia, o mesmo ensinamento de Jesus. Isso não mudou, pessoal, isso continua a mesma coisa, mas se há de convir comigo que a aplicabilidade dessa regra, né, ela, na época de Jesus ela foi feita de um jeito, né, em 2009 agora foi feita de outro jeito, em 2020 é de uma outra forma também, apesar de serem as mesmas regras e essas regras serem imutáveis, elas não mudam, continuam as mesmas coisas, o mesmo entendimento. Porém, se há de convir comigo que a aplicabilidade muda no intuito de nos libertar, de a gente sair fora do engordo, sair fora daquela enganação, sair fora da matrix, né, então por isso que eu falo que a aplicabilidade, ela na verdade, ela mudou. Tiago, como assim mudou? Pessoal, se a gente voltar, por exemplo, para a década de 70, se a gente observar as pessoas que viveram naquela época e até a gente avaliar vídeos, filmes, coisas relacionadas àquela época, a gente vai ver que o ser humano era mais sólido, existia uma solidez, né, você via, por exemplo, a mulher sendo mais mulher, o homem sendo mais homem, quando eu falo isso, mulher sendo mais mulher, homem sendo mais homem, eu não digo no jeito que tem a ver propriamente dito com o sexo, não, eu tenho a ver com uma autodeterminação, né, a mulher do sexo feminino, né, ela tendo uma completude, uma determinação maior, então o homem também. Hoje, a gente está caminhando para liquidez, antes você tinha uma solidez maior. Eu vou dar um exemplo bobo, né, simples, eu gosto desse exemplo simples, porque dá para elucidar bem o que eu estou falando, né, por exemplo, a gente tinha na década de 70, eu estou pegando aqui a década de 70 a título de exemplo, estou falando isso para poder exercitar o raciocínio de vocês, porque o assunto é complexo e a gente tem que, na verdade, tentar facilitar o máximo, falar de uma maneira muito simples para poder tentar facilitar. Então, por exemplo, se a gente pegar um time lá da década de 70, time de futebol, por exemplo, a gente vê uma certa maestria no jogar, um jogo totalmente diferente do que é hoje em dia, nós tínhamos uma riqueza de jogadores habilidosos em todas as posições, zagueiro, goleiro, atacante, muito batedores de falta e há tempos, o pessoal que acompanha futebol já vem mencionando, ó, a gente não tem mais aquela qualidade daqueles jogadores, não tem mais batedores de falta, aí se destaca um só. Por que isso está acontecendo? Porque com a gente vindo do mundo moderno, o mundo que a gente vive hoje é moderno e com as tecnologias, com as redes sociais, com toda essa integração que está tendo entre a população, o ser humano em si, a individualidade, o ser, o seu eu está ficando cada vez mais líquido e não sólido como era antigamente. Então, esses aplicativos, todo esse network que está sendo feito, essas redes sociais que você posta foto faz de tudo, né? Eles estão fazendo com que a gente entre num processo de solidez, onde a gente está perdendo o nosso individual, o seu ser e está cada vez agindo de acordo com o coletivo, tornando-se você, na verdade, uma máquina, um zumbi, um ser não mais pensante que age por conta própria, mas age com o coletivo. A gente pode dar um exemplo que vamos supor que você está numa roda de amigos ou você saiu e aí, por você estar ali naquele meio daquelas pessoas, você se comporta de uma maneira diferente do que você iria se comportar. De repente, por exemplo, o pessoal escolheu comer um churrasco, mas de repente, se você estivesse sozinho, certamente você ia querer uma lasanha. Mas como está com todo mundo, então vai. Esse então vai, então deixa. Então, esse deixar o seu eu aí para poder ir de encontro, né? Não, como é que eu posso dizer, colocar em uma posição ou seguir o fluxo da grande maioria, isso está acontecendo recorrentemente. Claro, o exemplo que eu dei aqui é um exemplo simples, periférico, não tem nada de errado em você compartilhar. Não é esse, não fique preso, você que está me assistindo, é porque o assunto é complexo, eu preciso facilitar, não fique preso propriamente de todos exemplos, mas eu quero que você que esteja me assistindo, raciocine, tenha um entendimento, tá? Então, esse, ah, deixa, vai, esse, é sair, ir conforme, o grande coletivo, as pessoas agirem conforme o coletivo, ela está se abrangindo, então está sendo um efeito dominó. Só que as pessoas não estão percebendo que, ao agir assim, você está matando o seu eu inteiro, o seu ser, o que é a completude, que é o título que está aí no vídeo, né? É o ser autocompletar, você ser um ser completo, um ser acabado.